A mudança aconteceu desde a última terça-feira, quando Flávio Dino divulgou mais uma vez alterações em suas pastas de governo pelas redes sociais. O governador do Maranhão pontuou as alterações como boas articulações para o Estado e que os investimentos na área da saúde do Maranhão serão grandes até o fim do ano, onde vários municípios ganharão novas unidades de saúde. Após a assinatura de posse, quem assumiu a Secretaria Extraordinária de Articulações de Políticas Públicas foi o ex-secretário de Saúde, Marcos Pacheco. Na realidade, o que se pretende é ampliar a articulação entre as políticas e os programas de Estado, inclusive a da de saúde. A gente vai continuar nos relacionando o tempo todo com a política da saúde, educação, geração de emprego e renda, segurança. Já o novo secretário de Saúde falou dos desafios e de investimentos na área da saúde no município de Passo do Lumiar. Em relação à ilha de São Luís, nós instalamos há duas semanas um hospital de campanha na cidade de Passo do Lumiar, lá no Maiobão, um hospital para atender exclusivamente aos casos de dengue, cicungunha e zika. E mais do que isso, amanhã a gente começa a campanha de vacinação do H1N1, isso é de competência do município, mas o governo do Estado também vai estar lá, ajudando inclusive na divulgação e na propagação dessa campanha.